E o Tardelli manda recado, é no Instagram, olha só que interessante, o nosso bravo Bruno conseguiu ali sacar o seguinte, o Instagram da irmã do presidente, né? Lá na China, a Luciana encontrou o Tardelli, olha só que flagrante legal. Fala presidente, seu irmão veio me buscar aqui na China, você não veio buscar eu, né? Ela veio, tá vendo? Pois é, viu Dani, você não pegou o Tardelli, eu tô levando, viu? Abraço presidente, feliz ano pra você, viu? Tamo junto aí, se precisar pode me ligar. Tchau, tchau. Tardelli querendo voltar, hein? Eu quando entro em qualquer ônibus, passo pela calçada, o pessoal, e aí, boa tarde, o Tardelli, vem, eu ouço essa pergunta 53 vezes por dia, gente, não suporto mais ouvir essa pergunta. E quando eu perguntei pro Tardelli no Instagram, não me respondeu não, por mensagem. É, aí eu te pergunto, você tá seis meses sem julgar, você pode entrar na FIFA e pedir sua liberação, deve ficar com o passe livre, vai poder voltar pro Brasil, mas você recebe uma milha por mês, por 24 meses ainda, você vai pedir sua liberação? Eu não, vai, 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 se não quiser, agora ele vai ser reintegrado ao grupo, pode ser que jogue agora nessa temporada, vai se não julgar, eu duvido demais que ele peça. Ninguém vai pra China pra ver o Tardelli, hein? Será que ela já foi lá com a missão do presidente pra fazer o... Não, foi curtir a vida, tá com dinheiro pra gastar. Curtir na China? É, olha. Curtir na China? Tira a chinesa e... Eu gosto de tapsele, quando você é de pirata, você não vai gostar. É isso que eu vou estar na China, tá com dinheiro hoje, né? Pira a chinesa. O Tardelli... O que é que tem lá além de cachorro frito? Com a abraçada. O Tardelli tem contrato até janeiro de 2019, né, Rafael? Dois anos ganhando uma milha por mês, gente. Eu vou pedir liberação da alterosa ganhando uma milha por mês ali, um milhão por mês, e você vai pedir... Isso leva de escalar por um ano. Mas aí podia negociar com o time lá, o time paga 500 e ele vem pra cá, o time faz uma economia. Isso aí dá pra conversar. Ele deve ter feito muita raiva na chinesada lá, que eles não querem nem emprestar, hein?